Então, nessa ação penal 508-3351, depoimento do Sr. Carlos Eduardo Strauch Albeiro. Não, desculpe, Nilton Prado Jr., perdão. Nilton Prado. Sr. Nilton, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa posição, o senhor tem o direito para ser excelente. Se o senhor fizer uso desse direito pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo, mas também a oportunidade que o senhor tem de falar sobre os fatos aqui que o senhor está sendo acusado. Sim, senhor. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Com certeza falar. O senhor ingressou na Ingevix quando? 2003, agosto de 2003. O senhor assumiu em algum momento a condição de diretor? Sim, senhor. Quando foi? 15 de maio de 2012. Diretor em alguma área específica? Diretor técnico. E o que significa isso? Então, na realidade, eu poderia assumir uma função corporativa, mas em função do resultado do contrato do Renéx, eu acabei indo diretamente para esse contrato em junho de 2012. Eu acabei não assumindo nenhuma função corporativa na empresa, e sim uma função de gestão desse contrato específico do Renéx. Execução operacional do contrato. Antes do senhor assumir essa posição, qual era a sua posição dentro da empresa? Eu era prestador de serviço. Eu atuava na área de planejamento. Planejamento, programação e controle de empreendimentos. Mas convém com o empregatista? Não, senhor. Era prestador de serviço. Eu aposentei em 2001, abriu uma empresa. Em 2001, eu prestei um ano de serviço para a companhia assinadora do Capo Paulístico, que trabalhava. Em 2002, para uma outra empresa dentro da mesma Cozica. Em 2003, eu fui para a Pengevix. Fiquei até 2012 como prestador de serviço. Certo, sem vínculo empregatista, então. Sim, senhor. E que tipo de serviço que o senhor prestava? Assessoria de planejamento e programação e controle de empreendimentos. Era sistema de gestão de empreendimentos. Planejamento, programação e controle de empreendimentos. E o senhor tinha trabalhado já nessa Renéx, nessa condição de prestador de serviço? Não, senhor. Ah, o senhor... Desculpa. Posso completar? Pode, pode. Eu fui para lá em junho de 2012, dia 3 de junho de 2012, pela situação do resultado do contrato. A quem o senhor estava subordinado diretamente dentro do... Na época, José Carlos Mendes Lopes. Eu tinha um diretor que ficava, vamos dizer, acima do meu nível, né? José Carlos Mendes Lopes. O senhor substituiu o Luiz Roberto Pereira? Sim, senhor. Só que eu não substituí, vamos dizer, na função que ele tinha de diretor. Eu substituí na gestão do contrato do Renéx. Porque eu fui direto para ser gerente do contrato do Renéx. Apesar de ser diretor, eu fiquei vinculado somente a um contrato. Esse contrato do Renéx tem aqui no âmbito da acusação, o senhor deve ter visto um contrato do Renéx, KMO Consultoria, um contrato de outubro de 2009. O senhor teve contato com esse contrato? Não, senhor. Só depois, quando foi pedido para levantar a documentação relativa a isso, né? Depois da ocorrência do fato, eu fui procurar a documentação e tomei conhecimento do contrato. Mas não tive conhecimento na época nenhum. Eu trabalhava em outra empresa. O senhor foi levantar essa documentação? Foi pedido pelo doutor Gerson, na época, que levantasse os contratos que tinha. Foi quando foi pedido pelo Ministério Público, se eu não me engano, ou pela Polícia Federal. Como eu era responsável pelo contrato, eu assumi essa responsabilidade. Foi pedido a mim que levantasse. E quando eu fui ver, tinha um contrato, efetivamente, com a MOA de 2009. Mas eu nunca tive nenhum contato com ele. E o senhor conseguiu identificar qual foi o motivo da contratação? Não, senhor. Chegou a identificar alguma comprovação de prestação de serviço? Também não, senhor. O senhor explicou isso para o senhor Gerson ou o senhor repassou para alguém ou outra pessoa? Não, eu passei diretamente para o Gerson. Nessa época que ele pediu, eu passei diretamente a ele. E o que o senhor passou especificamente? Para ele, qual a informação que o senhor passou? Que existia um contrato, esse contrato tinha sido assinado em 2009, e a relação de pagamentos que tinha do sistema de pagamento de administração do contrato. O senhor chegou a proceder a algum levantamento para ver se realmente o serviço tinha sido prestado? Não, senhor. Não, por algum motivo? Não foi pedido isso. Não foi solicitado? Não foi solicitado. E houve alguma indagação do senhor Gerson a respeito do qual, que serviços eram esses, o que tinha sido isso, os detalhes sobre o contrato? Não, senhor. Ele só me pediu o levantamento das informações. Eu, como não tinha conhecimento do que era, não pude prestar mais informação nem para ele, e ele também não me deu nenhuma informação adicional. Tem um contrato aqui também, um outro contrato no processo, um contrato com a GFD em investimentos, no montante de R$ 2.132.000. em GVIX com a GFD em investimentos. Vou lhe mostrar aqui também, relativo ao consórcio Renest. Esse contrato consta o seu nome e o senhor que assinou? Sim, senhor. O senhor pode me esclarecer em que circunstâncias? Que eu assinei? É. Eu recebi um telefone do doutor Gerson, que solicitou que eu assitasse esse contrato. Ele me disse que esse contrato ia ser um contrato que ia ser de objeto do contrato, ia ser de planejamento estratégico e gestão de contrato, e que eu deveria assinar, mas esse contrato seria prestado no próprio nível dele, do vice-presidente, e que em função de eu estar, vamos dizer, só voltado ao operacional do contrato, eu não teria nenhum envolvimento com esse contrato. Na época eu achei normal, até porque o resultado do contrato era muito ruim, eu imaginava que esse contrato fosse para desenvolver alternativas para reverter a situação do contrato. Nessa época o contrato tinha um prejuízo de mais ou menos R$ 370 milhões. Esse contrato passou por comitês internos de avaliação? Não sei dizer, ele veio para mim direto do doutor Gerson. Ele tinha um procedimento dentro da... Tinha algum procedimento para assinatura desses contratos de valores mais expressivos dentro da Renest? Esse contrato, se eu perceber, ele não foi feito pelo consórcio, ele foi feito pelo Ingevict diretamente. Tem que ter uma referência aqui, cliente, consórcio, Renest, não é? Sim, sim, sim. Não, não, não. A referência é porque ele foi alocado no centro de custos do Renest, mas ele foi feito pela matriz, você pode ver que o nome do... Não aparece o nome do consórcio, aparece o nome da Engevict. E tinha um procedimento dentro da Engevict para provar esses contratos? Sim, era um diretor e um vice-presidente. Mas não passava por alguma avaliação técnica de algum setor antes de ir para o diretor assinar? Quando era para a prestação direta para o contrato, passava pela minha avaliação. Eu negociava os contratos com os fornecedores e tudo. Quando vinha diretamente do... Que era um dos donos, né, do vice-presidente, não. Ele só orientou que era um contrato que seria prestado no nível dele, até pela característica do objeto, que era estratégico, e eu não me envolvia com isso. E aí eu volto a dizer, pela situação do contrato, eu não achei nada estranho, porque eu imaginava que ele seria utilizado para desenvolver alternativas para mudar o rumo do contrato, que era muito ruim. Mas o senhor não solicitou nenhuma explicação do senhor Gerson, não teve nem curiosidade em saber o que era isso. O senhor estava assinando no contrato 2 milhões. Quem ia prestar essa consultoria? Que tipo de consultoria era? Não, ele falou que não... Que tipo de questão estratégica envolvida? Não, não, senhor. O senhor era o responsável pelo RENESTE? Sim, senhor. O gerente do contrato. E essa assessoria técnica relativa aí à estratégica, ao vice-presidente, não era de interesse do senhor? Eu não poderia, vamos dizer, na época eu não contestei, eu não fiz nenhuma pergunta adicional ao dono, porque eu achei que, como era um assunto que ele tinha falado que ia ser prestado diretamente a ele, não cabia a mim fazer qualquer tipo de contestação. Mas não a contestação, nem curiosidade em saber o que era, se isso poderia afetar o seu trabalho lá no RENESTE? Por isso que eu falei para o senhor, eu interpretei como uma assessoria, por isso que ele falou, era de nível estratégico, por causa do resultado do contrato. Eu interpretei que era para desenvolver alternativas do nível estratégico da empresa, para que a gente pudesse reverter o resultado do contrato, que era muito ruim. Mas o senhor sendo responsável pelo consórcio RENESTE, nessa ocasião, e preocupado com esse resultado ruim, o senhor não se interessou em saber do que se tratava? Essa assessoria poderia mudar o resultado do consórcio? Sim, mas qualquer orientação haveria através do dono, não para mim, que atuava diretamente na execução do contrato. Esse contrato foi pago? Sim, senhor. Integralmente? Não, duas prestações só, janeiro e fevereiro, depois foi suspenso. Por que foi interrompido? Na realidade, por orientação até do próprio Gerson, eu não teria nem contato com o resultado do contrato, e nem liberaria pagamento. Ele falou que quando o pagamento fosse liberado, ele simplesmente passaria para mim, para poder alocar no centro de custos e jogar naquele contrato. Eu não liberava pagamento. Então, por que ele não foi liberado depois disso, eu também não sei. Mas foi lhe passada a determinação, para não fazer mais pagamento? Não, senhor. Não? Não, porque o pagamento era feito através da nota fiscal. Não me passaram nenhuma nota fiscal depois de janeiro e fevereiro. Isso sim. E o senhor não foi levantar o que estava acontecendo? Não, senhor. Depois do ocorrido da mídia, a gente acabou ficando sabendo que, mais tarde ficou sabendo que até o contrato foi suspenso. Quando o senhor ficou sabendo pela mídia? Em junho, julho. E o senhor foi fazer alguma indagação ao senhor Gerson a respeito disso? Não, senhor. Por que esse contrato é a contratante em GVIC, se não ao consórcio Eneste? Na época, eu imaginei até que fosse um contrato que ia ser prestado no nível da vice-presidente diretamente para em GVIC. Por isso, o meu pensamento foi esse. E por que, daí, nesse caso, o senhor assina e não... É porque ele foi alocado no centro de custos do Eneste. Se o senhor vê, é o procedimento da GVIC, e lhe aparece o nome da pessoa que é o responsável pelo contrato. Por que o próprio senhor Gerson não assinou isso aqui? Mas ele assinou, né? Assinou? Eu acho que assinou, senhor. Qual que é a sua assinatura aqui? A minha? Isso. A minha é essa aqui, como diretor, e essa aqui. Eu não posso precisar, mas eu acho que ela teria que ser a assinatura de um dos vice-presidentes. Só peço para o senhor falar no microfone, certo? Desculpe. Eu não posso precisar, mas deveria ser uma assinatura de um dos vice-presidentes, dos donos, né? O senhor conheceu o senhor Alberto Seff? Eu tive um contato com ele de 30 segundos na GVIC. Ele foi à GVIC e queria conversar com o doutor Gerson. Foi uma das vezes que eu estava lá na GVIC, que eu fui tratar de assuntos corporativos, que eu pouco ficava na GVIC. 95% do meu tempo era no próprio RENESH, que era na execução do contrato. E a secretária estava com ele esperando há um tempo e me perguntou se eu poderia ajudá-lo, no caso, em esclarecer uma dúvida que tinha uma pessoa que estava esperando o doutor Gerson. Eu fui até lá e ele falou, ah, não, eu estou fechando um contrato com o doutor Gerson e tal, eu queria saber se você pode me ajudar. Eu falei, não. Se há algum assunto ligado ao doutor Gerson, eu não posso ajudá-lo. Isso aí foi mais ou menos uns 30 segundos. Isso foi quando, aproximadamente? Isso foi no segundo semestre de 2013, um pouquinho mais para o final do ano. Mas o senhor já conhecia o senhor Alberto Youssef? Não, não, senhor. Aliás, ele não se apresentou como... Depois eu acabei sabendo que era o senhor Alberto Youssef. Ele se apresentou, eu fui apresentado a ele como primo. Ele se apresentou como primo. Eu não o conhecia. O senhor Gerson, quando pediu para o senhor assinar esse contrato, ele não mencionou que isso era relativo ao senhor Alberto Youssef? Não, senhor. Quem que ele falou que ia tratar a respeito desse contrato, eventualmente, com o senhor? Ele veio pronto. Ele veio pronto para que eu assinasse. Ele foi só alocado no centro de custos. Eu não sei quem tratou, com quem ele tratou, quem era a empresa, quem eram as pessoas. Eu não tive esse conhecimento. Carlos Alberto Pereira da Costa, o senhor conhece? Também não. O senhor está dizendo, vamos dizer, tem que contemporizar isso aí, né? Depois eu fiquei sabendo, até porque ele faz parte dessa ação. Eu não o conhecia. Essas pessoas que o senhor está citando, eu não conhecia nessa época. Na época que eu não conhecia. Eu vim conhecer depois, quer dizer, conhecer. Saber dessas pessoas depois do... Não sei se é inquérito, não sei o que a gente pode chamar disso. De ser colocado como réu, né? E essas pessoas também, né? O outro contrato aqui, Costa Global, consultoria litada, Ingevix, contrato de 27 de março de 2013. Vou lhe mostrar aqui. O senhor se acorde desse contrato? Depois que ele foi assinado, porque esse contrato eu não assinei. Eu fui comunicado depois da assinatura do contrato, que seria um contrato, que também seria alocado no centro de custos, em Manésio. Mas eu não assinei esse contrato. O seu nome está ali? O senhor não assinou? Não, eu não assinei. É um procedimento da Ingevix, que eu havia comentado com o senhor. É um procedimento da Ingevix, que quando é feito um contrato, jogado no centro de custos, o nome que aparece aqui, independente da assinatura, é do responsável pelo contrato. Então, meu nome está aqui, porque eu sou responsável pela gestão do contrato. Eu era gerente, era não, nessa época eu era gerente do contrato. Nenhuma das assinaturas são minhas. E foi prestada alguma consultoria pelo senhor Paulo Roberto Costa no consórcio Eneste? Para mim, não. Diretamente na execução do contrato, não. O senhor conhecia o senhor Paulo Roberto Costa? Não, senhor. E o senhor teve contato com esse contrato quando? Da Ingevix com a Consórcio da Global? Acho que em agosto, que me foi informado que tinha sido feito um contrato, até porque eu não assinei esse contrato na época. Mas em agosto do que, de 2013? 13, 13, 13. E isso foi passado para o senhor alocar como custo, então, dentro do... Isso, dentro do centro de custos do Eneste. E quem passou isso para o senhor? Era o diretor que estava na época... que eu respondia. Era Marco Fernandes, era o diretor. O senhor Gerson Almada chegou a falar com o senhor sobre esse contrato? Esse aí, especificamente, não. Mas aí, o que me foi falado é que seria também um contrato. O próprio objeto, né? Que é a gestão estratégica. Como eu tratava só de assuntos operacionais, esse contrato não... Eu não seria envolvido nesse contrato. Foi o que me foi falado. O senhor viu algum documento, verificou algum documento apontando uma efetiva prestação de serviço para esse contrato? Não, senhor. Esse contrato foi pago? Foi pago... Foi pago... Não na integridade... Não, não integralmente. Se eu me engano, foram... Acho que... Oito ou nove prestações que foram pagas. Que também elas vinham para mim. Era uma nota que vinha da matriz, né? A nota entrava pela matriz, vinha pelo e-mail e passava para mim. Nilton, por favor, dá o de acordo. O de acordo meu era só para locação dentro do CEDICUS do Eneste. Não para aprovação do pagamento, porque ele já vinha aprovado pela vice-presidência. Eu dava de acordo para locação da verba dentro do centro de custos. E o senhor sendo responsável pelo consórcio a partir de maio de 2012, o senhor não tinha responsabilidade em fazer verificações, se esse serviço foi prestado ou não, para fazer o pagamento? Eu não tinha como questionar o dono da empresa. Eu era informado disso aí. Eu vi que tinha, até por causa do que eu falei para o senhor, o resultado do contrato era muito ruim, muito ruim mesmo. Então, 300, 300 e pouco. Então, os esforços que a administração fazia com relação a desenvolver alternativas para melhorar o resultado, para mim, esse era o viés desse contrato, ou seja, era o objetivo desse contrato. Então, não tinha... Eu não tinha por que... Vamos ver. O que eu posso usar? Era suspeitado o dono da empresa com relação a isso. Não tinha, não tinha... O senhor nunca foi informado que isso era propina? Não, senhor. Não, senhor. O senhor permanece na Ingevix? Sim, senhor. Qual é a sua posição atual? Eu estou fechando a desmobilização do contrato do próprio Renest. Esse contrato foi rescindido em 30 de novembro, pela condição dele. Ele chegou a quase 410 milhões de prejuízo. Ele foi rescindido no dia 30 de novembro. E nós estamos fazendo agora a retirada dos materiais que são de postos de Ingevix, de lá de dentro do site, e regularizando, não só a documentação, como a entrega dos materiais que não foram instalados para a Petrobras. E eu ainda continuo, porque a Ingevix, ela instaurou uma arbitragem contra a Petrobras nesse contrato. E eu, por ter informações, por ser uma pessoa que tem informações, passei por toda essa parte operacional do desenvolvimento do contrato, eu participo ativamente da montagem do material para a arbitragem. Depois que houve a prisão do senhor Alberto Youssef, houve alguma movimentação dentro da Ingevix? Alguma auditoria interna? Algum procedimento para apurar essas situações específicas? Eu posso dizer ao senhor que me foi pedido informações sobre contratos que estavam na mídia. Agora, vamos dizer, no âmbito da empresa eu não posso dizer para o senhor porque eu não participava de nenhuma decisão estratégica, ou seja, nem decisão nem de assuntos estratégicos da empresa. Eu nunca participei de reunião do conselho, nunca fui... Mas quem pediu que o senhor levantasse esses contratos? Doutor Gerson. Informações dos contratos do doutor Gerson Almada. E que informação que o senhor levantou especificamente? Que existia um contrato e ele perguntou se existia algum contrato com a empresa MO, GFD e Costa Global. Quais eram as informações que eu tinha. Mas sobre a execução do contrato não foi pedido nada? O senhor também não foi atrás para levantar? Não, ele não pediu, não. Eu, particularmente, eu não tinha. Nos dois que eu falei, da Costa Global e da GFD, ele não perguntou porque eram contratos que eram prestados diretamente a ele. Portanto, eu não poderia dar informação a ele de alguma coisa que eu não sabia, que era direto a ele. Com relação ao MO, esse contrato de MO foi de 2009 a 2010 e eu entrei nesse contrato em 2012. Portanto, eu não tive nenhuma informação ou nenhum contato com esse primeiro contrato. O senhor fez o levantamento das informações ou pediu dele? Sim, de pagamento. O sistema de pagamento para dizer, empresa MO, o contrato foi assinado em tal data, então tem esses pagamentos aqui, foram tantos pagamentos até a data tal. Não foi solicitado também saber o objeto da prestação de serviço e a comprovação disso? Não, foi me solicitado cópia do contrato onde dizia sobre o objeto da prestação de serviço, mas não sobre se ele tinha sido prestado, se eu tinha conhecimento dentro do documento, não, porque eu não estava lá na época. O senhor tem conhecimento se houve fora esse levantamento dos contratos alguma apuração dentro da NGV que se respeita a esses fatos? Não, senhor. Depois que o senhor Gerson foi preso,